Então vamos lá minha gente, mais uma atividade passada pelo André, mano, ó, congratulation, você foi contorplado, blá blá blá, direito após aprovar, ó, você vai ter direito após aprovar, 10 de referência por cada amigo que você trouxer, certo, e gera um citizen no valor de 5.100 doleta, tá, compartilha o link, aí ele tá mandando um print, mano, tá aqui, ó, 5.140 doleta, será que é isso mesmo? Não sei, vamos clicar aqui, vamos fazer tudo bonitinho, vamos ver se vai dar certo, isso aqui eu vou tirar porque é a foto do outro vídeo, tá, fazendo download, então ó, vamos lá, vamos ver aqui, se tá tudo ok, quem é esses caras aqui, esses aqui são atividades que eu tava dando uma olhada, ó lá, citizen, bem-vindo ao grupo, convidado por André, aqui que eu tenho o valor de 5.100, vai liberar dia 22 de abril, que dia que é hoje? Dia 2016, então ó, tem uma semaninha pra tá fazendo, contrato da moeda tá aqui disponível, tá, o vídeo anterior eu falei que ia deixar o contrato, mas não tem contrato naquela moeda, porque a gente vai ganhar NFT, NFT, cada moeda é um contrato aleatório, é, por favor, entre no campo, vamos clicar aqui, vamos ver o que ele vai fazer, aqui fez um campo de pesquisa, mas eu quero canal, entrei no canal, certo, voltei, entrei no Twitter, vamos twittar bagaça, dá uma olhada, ó, indique 3 amigos, então, pra você que é novo no canal, eu vou te mostrar o gato atômico do Airdrops QB, mano, se liga como que o bagulho é tenso, ó, já vou seguir aqui, tá aqui ó, token fixado, esse é o cara, a gente clica nele, ele vai abrir o post, obviamente, e abaixo os inscritos, tem um monte de gente fazendo, e foi pedido 3 pessoas, então, vem nesse cara aqui ó, fez 3 pessoas, procurem outros pra fazer, tá, vou dar um like, e vou fazer a postagem idêntica, com N ó, idêntica, dá uma olhada como que é fácil, não tem que ficar pensando no texto em inglês que eu vou escrever, porque o amigo já fez, já tem essas pessoas, vou rolar pra baixo, ó, se liga, twittando, vem na postagem, porque ele vai pedir o link, possivelmente, já tô com o link salvo aqui, e vou continuar, ó, submite sua carteira, o ruim que é RC20, certo, e envie pra detalhes, então, vamos dar o submit, vamos ver aqui, ó, aonde que tá tendo troca desse token, antes da gente continuar, porque eu não gosto de fazer Ethereum, mano, Ethereum é caro, guys, Ethereum é muito caro, vamos ver, ó, eu não tô vendo nenhum site de pesquisa deles falando nada, tá, mas, pode ser uma moeda nova, que ainda não entrou na CoinMarketCap, na CoinGecko, não entrou, não entrou nesses caras aí, que fazem a leitura, tá, na OpenSea, como NFT, vamos ver se tem mais alguma coisa, é, tem aqui, ó, CoinScooper, vamos ver na CoinScooper, vamos ver o que que ele tá desenrolando, vai demorar um pouquinho, então, a gente vai continuar aqui, a fazer, ó, vou apertar o Doni, ele vai pedir as validações agora, já assim, ó, não pediu o link completo, pediu só a minha inscrição do canal, ó, Então, bola pra frente, aqui, impedindo a carteira, vamos lá, fazer a carteira, tá carregando aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá vindo, então, ó, tô com a minha carteira, copiei, mano, é muito mais fácil copiar pela Metal Mássica do que pela BSC Scan, a BSC Scan tem que processar o processo de cópia, então, ó, já tá aqui, referenciei 10 amigos e ganho um citizen, então, ele vai aparecer em algum momento na minha conta, tá, vamos ver aqui, ó, balanço, se ele carrega, vai carregar, internet, né, bugada, e o Withdraw, aí, ó, carregou o balanço, já tem isso aqui, vou pedir o Withdraw, o Withdraw é transferido após 72 horas e após você enviar pra 10 amigos no boot, então, quer dizer, minhas indicações estão muito fracas, bem capaz que eu não consiga, mas, se você tiver uma rede bem grande e quiser fazer o teste, tá aí, e, de repente, é uma bolada de dinheiro, né, que vale a pena, mas eu já indico pra vocês, mano, Ethereum, se essa moeda não estiver pagando, não sei não, mano, mas tá aí, fica a dica aí, aquele abraço, se inscreve no canal e fui, valeu!